Olá Bernatinho, hoje tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre uma hidronutrição maravilhosa que é para aqueles cabelos opacos, sem brilho, sem vida. Pois é, essa hidronutrição vai trazer vida para os seus cabelos, tá? A gente falou um pouquinho sobre esta maravilha, já deu like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativeu esta bendita sineta para que o YouTube leia vídeo que eu tô na área e querem saber o que eu faço no meu dia a dia, segue meu Insta, que é o Lili.bonita, que lá eu posto tudo em primeira mão para vocês, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre esta maravilha que vai deixar seus cabelos assim, ó, com esse brilho, com esse balanço, com essa leveza, olha isso. Sensacional. O último da vez é esse aqui, tá? Mandioca, é Força e Resistência da Iker, Iker Cosméticos. Faz tempo que eu não uso nada da empresa Iker, eu acho que a última vez que eu usei algum produto foi lá para 2016, 2017, né? Então, faz muito tempo e eu tava procurando algumas coisinhas para comprar que eu estava precisando para o salão e acabei achando esse produtinho aqui, tá? É uma máscara de 900 gramas e, se eu não me engano, eu paguei nela, eu acho que 22, eu fui 23, tá? Iker é uma marca profissional, certo? E, além dela, eu comprei outra que também é sensacional e vou trazer resenha para vocês. Eu achei super barato. Ela fala aqui que era um banho de olhos, óculos, máscara restauradora, restauração profunda, força e resistência aos fios, proteção da cor dos cabelos, ação anti-age e anti-freeze, suavidade, brilho intenso para cabelos opacos e ressecados, tá? Mandioca e jojoba e jaburandi. Então, além da mandioca, ela tem jojoba e jaburandi, tá? É um banho de olhos. Simples e fácil de usá-la. Vem o meu cabelo com shampoo, passei a máscara, mecha a mecha, como vocês estão vendo aí, tá? Iluvando bem cada mecha e ela pede para ficar nos cabelos de 5 a 10 minutos. É uma máscara super cheirosa, mas ela não é consistente. Se eu virar aqui, ela vai cair no potinho. Uma máscara branca, tá? Aquela tipo de máscara que é meio, meio oleosa, né? Então, eu passei no cabelo, mexe a mexe, deixei agir de 5 a 10 minutos, tinha mais ou menos uns 10 minutinhos, enxaguei e finalizei. Finalizei com a escuba rotativa e coloquei na touca. Vocês podem finalizar do jeito que vocês quiserem. Serve para todo tipo de cabelos quimicamente tratados, cacheados, crespos, com ENE também, né? Porque a gente fala quimicamente tratados, mas parece que o ENE não se inclui nesse negócio de quimicamente tratados. Então, ela é para todos os tipos de cabelo, certo? Pode usar e abusar dessa máscara maravilhosa. Vocês encontram em qualquer loja de cosméticos tem dessa máscara. Não sei na sua região, mas aqui em Salvador, eu achei na Bel Salvador, tá? Então, vamos lá. Bom, ela fala aqui que é uma máscara de mandioca, banho de olhos, com jojoba e jaburandi. Foi especialmente desenvolvida com o extrato de mandioca, óleo de jaburandi, óleo de jojoba, proporcionando alto poder de fortalecimento e resistência aos fios. Promove hidratação profunda e renova completamente a estrutura dos cabelos, ressecados e frágeis. Possui ação anti-age e proteção de cor, que é o legal, né? A gente ama uma máscara, ainda mais para quem pinta o cabelo, com proteção de cor. Porque na hora que você prancha, às vezes desbota, tá? E eu nunca tinha visto uma máscara, pelo menos das que eu usei, com essa proposta de proteção de cor, tá? Já gostei dessa aqui por isso. É... deixa eu ver aqui onde foi que eu me perdi. Profundamente, deixa eu ver aqui, resistência, alto poder de fortalecimento, os fios promove hidratação profunda e renova completamente a estrutura dos cabelos, ressecados e frágeis e possui ação anti-age. Proteção de cor, auxilia no crescimento acelerado, tá? Que é o legal, que eu sei que vocês querem, é uma máscara que ela auxilia aí no crescimento e saudável, condicionando e desembarassando os fios. Além de controlar o frizz, deixando os cabelos macios, ultra brilhantes, tá? Essa máscara, ela ajuda a auxiliar no crescimento do cabelo, deixando o cabelo mais forte e mais saudável, tá? Além de que, ela dá uma ótima nutrição. Ela tirou o ressecamento, principalmente das minhas pontas que tava, né? Então, eu achei que meu cabelo tá super macio, não tá com aquele ressecamento que tava antes. Quando eu passava a mão, eu senti o cabelo todo ressecado. Eu achei que ela tirou bastante. Eu tô amando esse brilho que ela deu nos fios. Apaixonada. Voltando aqui. A máscara reconstrutor de mandioca, banho de olhos. É rica em vitaminas e minerais poderosos em alta concentração, que promove hidratação profunda para renovar completamente a estrutura de cabelos ressecados e frágios. Possui ação anti-ágea, proteção de cor e alto poder condicionante e desembarassos. Além de reduzir a quebra, controlar o frizz, doando brilho aos cabelos, deixando saudáveis e bonitos. Estimula o crescimento dos fios. E modo de usar. Você vai lavar seu cabelo, tirar todo o excesso de água, passar, mexa, mexa, deixar de 5 a 10 minutos. Finalizar como desejar. Gente, o resultado dessa máscara foi essa aqui. Eu já testei já duas vezes e gostei muito do resultado. Tira realmente todo o ressecamento. Você não vê mais aquele cabelo opaco. Você já vê o cabelo com brilho. Sensacional. É uma hidronutrição. Além de hidratar, ela vai nutrir e repor todos os nutrientes que seu cabelo precisa. Olha isso. Olha esse cabelo. Para quem perguntou a cor do meu cabelo, ele está um castanho. Tá? Só que no vídeo parece que é preto, mas ele está um castanho avermelhado. Olha esse cabelo. Ah, é apaixonadíssima por esta máscara da Iker. É profissional. Mandioca, força e resistência. Está aqui para vocês mais uma resenha, tá? Adquiram, se puder, se achar. Quem já usou, deixa aqui nos comentários que eu saber a opinião de vocês, certo? Eu vou procurar mais produtos da Iker para estar trazendo para vocês, para a resenha para vocês, certo? Essa daqui eu comprei em loja de cosméticos. Para quem mora aqui em Salvador, eu comprei na Bel Salvador. E se eu não me engano, eu paguei uns 22 a 25 reais, tá? E vale super pena, porque é uma máscara de 900 gramas. Então, vai durar bastante. Mais uma resenha para vocês. Mais uma dica. Se gostou, não se esquece de dar like. Se inscreva no canal. Ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau.